Qual é o acesso para realizar a rinoplastia? Então, basicamente, existem dois modos de se realizar a rinoplastia. E necessitamos escolher ele antes da cirurgia. Um modo, o primeiro método, é o chamado método fechado, ou delivery, em que todas as incisões são realizadas por dentro do nariz. O segundo método é o chamado aberto, que é o mais comum e o mais realizado no mundo todo. Esse acesso é, então, uma pequena incisão é realizada aqui na parte de baixo do nariz, é a única incisão realizada por fora, e é, então, exposto todo o nariz. Quando optamos por um ou por outro? O fechado é melhor utilizado, então, quando vamos trabalhar apenas no dorso, nessa região do nariz. E o acesso aberto, quando temos que trabalhar tanto no dorso, quanto na ponta do nariz. Porque, ao realizar a incisão aqui, conseguimos expor melhor a ponta, e, então, conseguimos deixar uma ponta mais definida e mais bonita. Uma preocupação sempre é em relação à cicatrização. Nessa região do nariz, é muito, muito raro queloide. Geralmente, a cicatriz fica um pouco vermelhinha nos primeiras semanas, que, depois de três meses, ela tende a cicatrizar e se tornar praticamente imperceptível. Ela fica da cor da pele. E aí E aí E aí